Qual é a bronca? Eu vou contar pra vocês. Nós estamos aqui na Avenida Sapopemba. Essa aqui é a Avenida Sapopemba, Lago do Grimaldi. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Lago do Grimaldi tá ali na frente, ali tá a base comunitária da GCN. Foi desativada, tem causado aí um certo protesto da população local. Aqui na frente nós temos a Associação dos Idosos e da Nova. Vamos dar uma entrada aqui. Vamos passar, porque aqui fica melhor. Então, pôde de ônibus. Aqui o supermercado na Gumo. Aqui, Sapopemba, sentido Vila Prudente. Aqui, Sapopemba, sentido São Mateus. Lá a base comunitária é desativada. Aqui a Associação de Idosos e da Nova. O Conselho Tutelar também fica por aqui. E parece que não há grande contentamento com a desativação dessa base, não. Houve um abaixo-assinado, mas do lado da base, por enquanto, fica uma estação, um móvel. É uma base móvel da GCN, que durante a noite vai embora. O pessoal da Associação de Idosos e da Nova parece que fez um abaixo-assinado, entregou esse abaixo-assinado pela permanência da base. Está lá a base comunitária. Está aí o Lago do Grimaldi, de grande concentração de comércio, de população. A base abandonada no prédio físico, abandonada apenas, com presença da GCN, no carro lateral. Vamos dar uma passada para cá, o trânsito. Está bastante complicado. Vamos por aqui. Daqui fica mais visível. Lá está a base. Lá está a base móvel da GCN. E do lado da base fixa, desativada, aqui no Lago do Grimaldi. Está dada a bronca. This is a base. E at홍, meio a base. E ar Tel. E desativada, aqui estão o Bowdo. E desativada, aqui então vamos visualizar os acziehenos.